Vem pra cá, pode chegar que tá começando mais um Vida e Saúde por aqui. Hoje é segunda da mudança, isso mesmo. Hoje é aquele dia que você tem pra talvez adicionar um novo hábito aí na sua vida ou abandonar um hábito que não tá tão legal, sabe? Você que talvez falou assim, ah não, na segunda eu vou começar a comer melhor, na segunda eu vou fazer um exercício, vou ler um livro, vou dormir melhor, beber mais água. E aí, o que você tá planejando pra essa nova semana que tá começando? Se você tem novos desafios, quer melhorar, quer cuidar melhor da sua saúde, eu convido você a ficar ligadinho aqui no Vida e Saúde hoje e durante toda a semana que a gente sempre tem dicas aqui de como você pode viver melhor, viver com mais qualidade de vida também. E olha só, hoje a gente vai falar de algo que mudou a história dos alimentos desde 1994. Foi nesse ano que o mundo conheceu o primeiro alimento transgênico a chegar no mercado. O tomate transgênico foi conhecido pelos americanos após longos estudos e brigas regulatórias e hoje os transgênicos estão em todos os lugares. 30 anos depois, qual o impacto desses alimentos na nossa saúde? Pra responder essa pergunta, a gente vai receber a doutora Liliane Neto, que é nutricionista e vai aqui tirar as nossas dúvidas. Hoje também tem treino com a Tânia Santos, vamos começar aqui uma nova rodada de treinos de equilíbrio. E na receita, a gente vai apresentar pra você um delicioso bolo de flocão de milho. Olha aí, que bolo bonito, saboroso, tá cheiroso por aqui. É esse bolo que quando tá assando já fica aquele cheiro gostoso no ar, sabe? Um cheiro aí de lanche da tarde. Então se você quer aprender essa receita com a gente, já deixa seu caderninho de receitas aí do lado, que ainda hoje a gente te passa essa receita. E pra começar a nossa semana, o nosso programa, né? A gente entra aqui com a parte espiritual e eu quero fazer uma reflexão com você dessa meditação aqui, olha, amados. E a gente separou um verso de hoje que tá lá em Salmos 37, 25. Acompanha aqui comigo, olha. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Você já ouviu falar desse verso? Já ouviu-me alguma vez? Você sabe que cada decisão espiritual que a gente toma, ela vem acompanhada de provações. E quando a gente se compromete com os princípios bíblicos, logo aparecem testes diante das quais a gente precisa revelar aí a consciência do nosso compromisso com Deus. Mas você sabe, uma coisa é muito certa, ele nunca desampara os seus filhos leais. Mais cedo ou mais tarde, a fidelidade de Deus será claramente percebida e a fidelidade humana totalmente recompensada. Você quer ter aí uma coleção de milagres pra contar? Então meu pedido hoje é que você decida ser fiel, custe o que custar. Fique com essa reflexão nessa segunda-feira, nessa semana que tá só começando. Que Deus te abençoe nesse dia e durante toda a semana. Vida e Saúde tá só começando, vem pra cá, a gente faz um rápido intervalo e volta já já. Agora sim, Vida e Saúde já está de volta aqui com a nossa segunda da mudança. Hoje a gente vai falar sobre alimentação. Há 30 anos atrás, um novo tipo de alimento entrou aí na nossa vida, nas prateleiras dos supermercados, os alimentos transgênicos. Sabe aquele alimento que você vê um tezinho amarelo aí na prateleira, que você compra esses alimentos? Qual o impacto ao consumirmos esse alimento, o impacto pra nossa saúde? Será que tem alguma alteração? Eu devo me preocupar? A gente vai conversar agora com a nutricionista Liliane Neto. Ela que vai ajudar a gente a entender esse assunto. Ela vai falar a gente hoje por chamada de vídeo aqui, né? Doutora Liliane, tudo bem com você? Já quero agradecer aqui a sua participação no Vida e Saúde, porque hoje a gente tá numa segunda da mudança especial. Por isso que você tá aqui com a gente. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Flávia. Tela espectadora, é muito boa estar aqui com vocês pra tirar a dúvida desse assunto tão polêmico. Olha, isso mesmo. E eu quero saber, doutora, do pessoal de casa. Será que você aí de casa, você se sente seguro em consumir um alimento transgênico? Você sabe o que é isso? Se você tem alguma dúvida, você pode mandar aqui o seu comentário pra gente pelo nosso WhatsApp. O número é 12-982-666-0004. O QR Code tá aqui, olha, você pode apontar a câmera do seu celular pra cá e vai abrir direto aí pra nossa conversa do WhatsApp. Já salva o nosso número pra você interagir com a gente durante toda a semana. Agora, doutora, antes da gente introduzir, né? A gente fala tanto aí de alimentos transgênicos, transgênicos, mas o que seria esses alimentos transgênicos? Vamos já começar explicando pro pessoal de casa. Os alimentos transgênicos são aqueles que foram modificados geneticamente. Então, houve ali, pela engenharia genética, a introdução de algum gene que não era original daquele alimento. E isso fez com que aquele alimento se tornasse diferente, ganhasse algumas características positivas e outras negativas também. Ai, olha só, agora eu que tô lá em casa, né? Tô indo fazer compra pra minha família no mercado. Eu consigo reconhecer quando um alimento é transgênico ou resultado, talvez, aí de um melhoramento genético? Qual que seria a diferença pra identificar esse produto, doutora? Os defensores aí dos consumidores mantêm aí um símbolo de T, né? No cantinho da embalagem, é amarelo e aí embaixo dele ainda colocam que contém transgênico. Essa é uma questão difícil, né? Muitas vezes já foi questionado a necessidade de se colocar isso na embalagem. E é muito interessante que nós ainda conseguimos manter esse direito do consumidor de saber qual alimento é ou qual não é transgênico. Tá certo. Olha, agora, quais são os principais objetivos, né? Por trás dessa criação desse tipo de alimento? Porque hoje eles estão em presentes, eu posso dizer, em quase todos. Parece que a gente vai comprar ali no mercado, é difícil não ter esse Tzinho. Até, eu tenho cachorros, até quando a gente vai comprar ração pra cachorro, você encontra esse Tzinho lá de transgênicos também. Então, o que que tá por trás desse tipo de alimento, doutora? A iniciativa foi defender o agronegócio. Então, as monoculturas, né? Essas plantações de um tipo de alimento só, como o milho, como a soja, são necessários ali alguns cuidados a mais pra que aquele alimento, ele possa depois ser introduzido no mercado. Então, quando se modificou geneticamente, buscava-se um super alimento, mais resistentes às pragas. Mas com isso também trouxeram algumas questões, né? De saúde, algumas questões ambientais pra orientar, que modificaram esse momento da história dos alimentos. Então, o objetivo era a defesa do agronegócio mesmo. Tá, agora, Liliane, a gente tá aqui falando sobre esse tipo de alimento, né? Que tá completando aí 30 anos. Porque mesmo depois de 30 anos, é bom a gente esclarecer sobre esse tema pra população, né? Porque já que a gente tem tanto desse tipo de alimento, por que ainda é importante falar desse assunto? Porque nós ainda temos poucas comprovações científicas que mostrem o efeito, o impacto a longo prazo desse tipo de introdução alimentar. Então, agora que talvez nós comecemos a saber um pouco mais como a população, como ser humano, está lidando com essa introdução de um alimento geneticamente modificado. Isso não teria como acontecer precocemente, apesar de haverem estudos que falem que é um alimento seguro, só o tempo mesmo poderia dizer se existem algumas consequências negativas. É, isso é verdade. A gente vai acompanhar agora alguns pontos que são mais críticos com relação a esses alimentos modificados. Eu até peço pra você de casa acompanhar com a gente agora essas informações que a gente vai colocar na tela. A primeira, então, seria isso que a doutora já falou aqui, efeitos futuros do consumo, né? A gente não tem como mensurar isso ainda, né, doutora? Isso, essas são pesquisas que vão acontecer ao longo do tempo, pra dizer que esses alimentos realmente são seguros ao consumo humano e ao consumo animal. Como você bem disse, grande parte dos alimentos, das rações, né, tanto pra cachorros, quanto pra gado, pra suíno, pra aves, tem tido a introdução desses alimentos transgênicos, então nós estamos consumindo de uma forma direta e indireta, né, aqueles que comem carne também. Ok, olha, tem mais informação pra você acompanhar com a gente? Olha aí, a próxima é rotulagem segura. É importante, né, a gente saber aquilo que estamos comprando, o que estamos consumindo. Isso, isso dá direito às pessoas, aos consumidores, de poderem optar se querem ou não introduzir esse tipo de alimento no seu corpo, né, nas refeições da sua família. Então, o nosso país ainda defende a rotulagem desse tipo de alimento, pra que o consumidor, ele possa escolher se vai ou não consumir o alimento transgênico. Isso é muito bom ter essa liberdade. A gente traz mais informação aqui pra você na tela. O próximo item seria, olha, propriedade das sementes e dependência da indústria. Doutora Liliane, o que seria isso? Explica pra gente. Pois é, nós que somos cristãos, acreditamos que as sementes, elas são criadas por Deus, né, e que existe um direito, quando você pega uma semente, de plantá-la e ela nascer, né, uma outra planta da mesma origem. A partir do momento que se modifica transgênicamente, né, que se tem uma modificação genética, esse não é um benefício, né, que é mantido. Então, as sementes, elas precisam ser compradas da empresa, né, que domina aí o nosso país com essa questão dos transgênicos. E aí, aquele agricultor, ele precisa sempre comprar novas sementes. Então, se ele guarda parte da sua produção pra plantio, ele não consegue com que aquela planta nasça. Então, isso cria uma dependência, né, de determinadas empresas pra que sejam mantidas as produções. Olha só, coisas que a gente nem imagina, né, por trás aí desses alimentos transgênicos. E a última informação que eu trago aqui na tela pra compartilhar com você de casa, seria sobre o impacto ambiental, doutora. Isso, então, também tem prejudicado muito? Como que seria isso? Sim, essas moléculas, né, que foram geneticamente modificadas, elas trazem impactos negativos para a produção alimentar e também para a questão da própria resistência aos agrotóxicos, fazendo com que se use 50 vezes mais agrotóxicos do que se usava antigamente. Então, a gente percebe que o nosso país, né, depois dos Estados Unidos, ele é o segundo país com mais uso de agrotóxico, e isso tem uma relação muito íntima com a questão dos alimentos transgênicos. Essa é uma questão ampla, né, que muitas vezes não está nas faltas de discussão do dia a dia, mas que nós precisávamos saber mais sobre o assunto. Então, é sempre bom que o consumidor, as pessoas, elas pesquisem, porque tem muita coisa interessante para que nós possamos fazer melhor as escolhas alimentares. Olha, isso é muito importante mesmo para a gente saber o que está indo para o nosso prato, para o prato da nossa família, né? A gente quer ter segurança do que a gente está comendo, e essa questão aí dos agrotóxicos, né, dos químicos aditivos usados na plantação é muito perigoso. A gente precisa estar atento mesmo sobre esse assunto. Agora, doutora, você tem mais algum ponto a destacar sobre esses transgênicos, além desses que a gente comentou aqui? As pesquisas já vêm mostrando um aumento em relação às alergias por conta dos alimentos transgênicos. Então, o milho e a soja, que aqui no nosso país são produzidos, né, em grande escala, através dos produtos transgênicos, em grande maioria, mais de 80% da produção no nosso país é de transgênico, acaba trazendo prejuízos à saúde das pessoas. Então, elas acham que é apenas uma alergia alimentar, né, que é uma origem interna, mas muitas vezes também estimulada aí pelo uso de alimentos transgênicos. E outra questão é a resistência aos antibióticos. Então, por conta dessas modificações genéticas, acontece também no nosso organismo certa resistência ao uso de antibióticos. Isso causa problemas em diversas áreas, né, do nosso corpo, quando nós precisamos da medicação. Então, os impactos para a saúde estão sendo vistos, né, aos poucos, apesar de ainda ser mantido a noção, né, de que é um alimento saudável, que é algo que poderia ser consumido, porém, a gente já vem aí vendo algumas consequências do uso, né, depois desses 30 anos de experiência. Agora, doutora, eu não sei se você lembra, eu já estou com mais de 30, né, não lembro da sua idade, que a gente se conhece desde pequena, mas eu lembro que quando começou esse assunto de transgênico, não deu medo, assim, eu lembro que foi uma questão que deixou meio a população um pouco apavorada, preocupada, alarmada com esse assunto, né. Meu Deus, agora eu vou ter que comer esse alimento com esse tezinho, com transgênico, o que vai acontecer com a minha saúde, ainda existe esse comportamento, será, com as pessoas, você que lida diretamente aí com pacientes, né, cuidando da alimentação, você percebe algo nessa linha, doutora? Eu percebo, sim, que muitas pessoas estão preocupadas com o assunto, né, aqueles que são mais conscientes em relação à sua alimentação, mas a grande maioria da população acaba não tendo essa consciência alimentar, nem para coisas simples, né, como quantidade de açúcares, quantidade de gordura, quanto mais para o alimento transgênico. Então, é preciso mesmo uma conscientização, como a que nós estamos fazendo aqui na TV, para que as pessoas, elas saibam escolher, pois elas vão encontrar no mercado, a maioria dos produtos ultrapossessados são à base de alimentos transgênicos. Então, nós estamos aí imersos, né, em opções não saudáveis, e para isso nós precisamos ter essa consciência e fazemos sempre opções por aqueles alimentos que não têm a origem transgênica. É isso mesmo, olha só, e eu falei aqui de preocupação, chegou aqui um recadinho de uma telespectadora que também tem essa preocupação, quero trazer para a tela para você acompanhar junto com a gente aqui de casa, é da Angelina Toledo, olha aqui a mensagem dela. Eu, particularmente, fico receosa, porém está ficando cada vez mais difícil encontrar alimentos que não sejam transgênicos, e o milho é um deles, olha só. O milho que na época foi muito divulgado, né, sobre ser transgênico, mas realmente hoje tem muito mais alimentos e está difícil mesmo, né, doutora? E respondendo a Angelina, que está participando com a gente. Realmente, os alimentos ultra processados, eles têm aí uma grande quantidade de ingredientes e entre eles sempre acabam entrando esses que são transgênicos. A grande orientação que nós profissionais de saúde temos para dar para a população é realmente utilizar a variedade alimentar, e isso só é possível quando nós cuidamos em comer a comida de verdade. Então, você escolhe ali uma batata doce, uma mandioca, milho, eventualmente, você faz o rodízio dos alimentos. Isso favorece para que você não fique sempre consumindo o mesmo tipo de agrotóxico, o mesmo tipo de alimento, o mesmo tipo de semente transgênica. E isso favorece muito a nossa saúde. Então, essa variedade alimentar é o grande segredo para a população ter saúde, apesar dessas dificuldades que temos nos nossos dias. É isso, é verdade. Olha só, doutora, eu quero pedir aqui uma licença para você por enquanto. A doutora Liliane, ela vai voltar no próximo bloco, que a gente vai continuar falando desse assunto. Mas agora eu quero falar para você do resultado da Live Solidária, que foi uma parceria entre o projeto Anjos da Esperança e a Adra Brasil. Graças à sua ajuda, a gente conseguiu superar a meta e arrecadamos aí 5.133 kits recomeço. Olha só. Mas esse recomeço, gente, ele não vai ser apenas físico. O emocional dessas pessoas e de todos nós foi abalado por mais essa catástrofe. E por isso, a gente vai retomar a nossa missão desse mês do projeto Anjos da Esperança. É uma doação extra para desenvolver e enviar a nova edição da revista Esperança, Mente Feliz. Essa revista, ela vai ser uma ferramenta divina para auxiliar um país que sofre e necessita da sua ajuda. É hora da gente agir e você pode ser parte dessa resposta de esperança para aquelas pessoas que estão sofrendo. Se você é Anjos da Esperança, você pode fazer uma doação extra neste mês no valor que você desejar. A sua doação extra será destinada diretamente para a produção da revista Esperança. E para você que ainda não faz parte do projeto, você pode se juntar a nós. Faça aí uma doação especial e compartilhe a benção que a Novo Tempo tem sido em sua vida com mais pessoas. Doe agora através do Pix. A nossa chave Pix é o e-mail anjos.novotempo.com. Vou repetir para você anotar aí, anjos.novotempo.com. Qualquer quantia é bem-vinda. E quem fizer uma doação especial para a produção da revista Esperança, Mente Feliz, vai receber em sua casa um bóton exclusivo da missão deste mês de maio. É importante que as doações via Pix sejam identificadas. Caso contrário, a gente não pode enviar o bóton aí para a sua casa. Então você precisa enviar o comprovante do Pix pelo WhatsApp do Anjos. O número é 12981766630. Você precisa que eu repita? Vou repetir aqui para você, olha. 12981766630, tá bom? Anjos da Esperança, 18 anos transformando vidas. Olha só, você também pode ser uma benção para essas pessoas. E a gente vai continuar esse assunto aqui falando sobre os 30 anos dos alimentos transgênicos. Ainda hoje vai ter aqui uma nova série de treinos, agora treinos de equilíbrio com a nossa personal Tânia Santos. E na receita, olha, você vai aprender a fazer um bolo de flocão de milho. Tá sensacional, gente. Olha aí que bonito, tá cheiroso. É aquele bolo que dá para fazer para a família, para receber os amigos aí no final de tarde. Quem sabe você não tem todos os ingredientes aí na sua prateleira e não consegue fazer esse bolo ainda hoje, hein? Quem sabe? Olha só, a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com essas informações e muito mais para você. Até já! Tchau! 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 Tchau!